Então, como eu te falei no comércio, eu sou aquele romântico de rádio, eu acho que a rádio faz companhia, e eu percebi isso no tempo em que eu fiquei, principalmente na Quiz FM, onde você fazia companhia para o ouvinte, você estava ali falando, porque assim, uma coisa é você falar, você ouviu Ticas a Brick do Diato Total, agora duas e meia em São Paulo, você ouve não sei o que, para isso está cheio de gente com voz bonita para fazer, com ótima dicção, eu acho que o rádio é mais do que isso, eu acho que o rádio é diversão, é informação, mas é também companhia, então tem muita gente que fica em casa, liga o rádio e se diverte com você.